E hoje eu vou mostrar pra vocês os 110 melhores jogos do Switch. Vem comigo! Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme e eu sou aqui. Terá um vídeo pra vocês. Aí já aproveita e deixa o gostei, deixa aquele like, aquele joinha, aquele ritual. Começou o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E hoje eu vou mostrar pra vocês 110 melhores jogos do Switch aí e vamos ver quais que eu joguei, tá? Então estamos aqui no site Nintenderos, um site que eu uso bastante sobre Nintendo, né? E aqui eles fizeram uma lista com os 110 melhores jogos. A gente vai passar meio que correndo por esta lista, tá? Porque eu vou tentar ver aí quantos deles eu já zerei, tá? Então você faça a brincadeira aí também, onde vocês estiverem. Vamos dar uma olhada quantos jogos nós aí, né, conseguimos jogar e já zeramos. Tá bom? Eu vou deixar o site aqui em espanhol mesmo, porque se eu botar pra traduzir pra português vai começar a traduzir o nome das cores. Tipo assim, ó, a lenda de Alizeda, as lágrimas de Lorraine, ou sei lá, umas coisas assim. Então deixa assim desse jeito, tá? Belezinha? Então vamos lá. Zelda 3D Kingdom, já zeramos. Tá bom? Claro que sim, né? Até no canal nós já zeramos. Opa, mexendo uma coisa aqui pra trocar minha câmera. Que que é isso? Que bonito. Zelda World of the Wild, ok. Também. Spore Watch, ok. Maravilhoso. Vai brincando aí também. Animal Crossing, também zerei. Smash Bros Ultimate, tranquilo. Kirby in Forgotten Land. Kirby e la Tierra Alvidada. Maravilhoso, né? Também já jogamos. Splatoon 3, com certeza já fizemos. Mario Kart Show Deluxe, é muito difícil achar alguém que tenha Switch que não tem esse jogo. Sério, eu acho meio loucura. Forever Three Houses é maravilhoso. Pokémon Escalation Violet. Xenoblade Chronicles 3, estou terminando de zerar agora, né? Estou bem no final do jogo. Mario 3D World vs Bowser's Fury, já trouxe vídeo, já zerei. Do Queen Country Tropical Freeze, zerei no Wii, zerei no Switch. Sonic Frontiers, já zeramos também. Mario Maker 2, também fiz várias lives sobre ele. Kirby Star Allies, eu gosto desse jogo. O pessoal xinga muito, ele é simples, mas ele é legal, cara. Eu gosto. Sonic Mania Plus, tranquilo. Agora, Xenoblade Chronicles 1, já zerei. Detroit Dread, fiz série, né? Fizemos série aí. Xenoblade Chronicles 2, que foi um dos jogos do início do Switch, né? Também zerei. Amei esse jogo. Switch Sports. Fiz um monte de vídeo, né? Então dá pra considerar que eu zerei. Fire Emblem Engage, cara, eu não zerei, tá? Fire Emblem Engage, eu joguei a primeira uma hora e eu parei, porque é muito grande o jogo. E eu tô cheio de jogo gigante pra jogar. Uma hora eu volto pra ele, tá? Ahn... Heroly Warriors, Age of Calamity. Trouxe vídeo e zerei. Bananata 3, também. Vídeo e zerei. Mitopia. Eu joguei um pouco no 3DS e um pouco no Switch. Uma hora só. Então, basicamente, não. Eu não zerei. Eu acho ele meio genérico, tá ligado? Tipo, a graça é fazer personagens que sejam parecidos com pessoas da vida real. E eles interpretarem papéis. Mas o jogo é bem indispensável, sabe? Esse jogo aqui eu nunca joguei. Esses aqui, 51 jogos, né? Mundiais. O pessoal fala que é ótimo. Tem jogo de damas, tem baralho, tem um monte de coisa. Falam que o replay é quase infinito, mas eu nunca joguei. É legal pra jogar em duas pessoas, né? Link's Awakening já trouxemos. Maravilhoso. Yoshi's Crafted World não tão incrível, mas bom também. WarioWare Get It Together já trouxemos. Splatoon 2 também, né? Ring Fit Adventure eu não zerei, mas eu joguei bastante. Aí eu não sei em qual que eu boto esse. Eu não cheguei no final, mas eu joguei bastante dele. Friendly Warriors Three Hopes. Eu achei meio chatinho, não gostei muito dos sistemas dele. Super Mario Party, tranquilo. Mario Pluribs Kindle Battle, maravilhoso. Amo esse jogo de paixão. Luigi's Mansion 3, um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch. Mario Golf. Beleza, zeramos. Mario Party Superstars, tranquilo também. Mario Strikers Battle League, tranquilo também. Baby Mario Dorigami King. É bem legal. Mario Plus Rabbits Sparks for Hope, bem legal também. New Spamory Bros. U Deluxe. Gostei muito, joguei tudo no Wii. Joguei no Switch também, né? Nossa, se eu tivesse jogado isso aqui no 3DS, meu 3DS tava maluco, né? Mario & Sonic dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi o último que a gente teve da franquia, né? Também já trouxemos vídeos. Mario Tennis Aces, tranquilo. E aí, Pokémon? Todos, né? Pokémon Legends Are Seus, Sword and Shield, New Pokémon Snap, Green Island Shining Purr. Joguei e zerei todos eles. O Mystery Dungeon DX, eu não. Eu fiz, eu acho que umas 6 horas de vídeo e eu parei, porque tava muito repetitivo os vídeos. Tipo, o jogo é legal, mas pra vídeo eu não sei se serve, saca? Minecraft, não preciso nem falar, né? Tetris Effect, nunca joguei, tá? Nunca joguei esse jogo na minha vida. Vamos ver o que mais. Live Alive, eu joguei por umas 3 horas, mas eu não zerei. Chimegami tem 6.5, eu tô devendo voltar pra ele. Eu comprei lá em 2019, 2018? E aí, depois eu não zerei mais. Persona 5 Royal, zerei. Dragon Quest XI, eu joguei as primeiras 3 horas no Xbox, eu gostei muito do jogo, mas ficou separado naquele jogo gigante que tem mais de 80 horas, né? Que você não consegue separar na vida adulta pra poder jogar. Tipo, não dá, não dá, é muito grande. Monster Hunter Rise, eu joguei por umas 10 horas, mas não adianta, eu não sou um cara de Monster Hunter, eu teria que ter uma... Monster Hunter, né? Eu teria que ter uma galera que jogasse comigo pra pegar. A Triangle Strategy, eu trouxe o seu vídeo do começo. Nier Automata, eu fiz um terço do jogo, tá? Eu zerei da primeira campanha aí, mas a história toda é dividida em 3 campanhas, né? Então eu zerei só a primeira. World End of You, já zerei no DS e no Switch. Octopath Traveler, eu joguei só o comecinho. Essa série aqui, eu nem sei como é que fala. Eu nem sei como é que fala o nome dessa série, mas eu nunca joguei. Eu sei que tem um monte de jogo que é bom, mas eu nunca joguei. Persona 3 Portable e Golden, 4 Golden, zerei. Collection of Mana, não peguei. Não peguei a coletânea, né? Esse Tokyo Mirage Sessions aqui, galera, era um jogo de Wii U, que é um crossover entre Steam, Game of Tensei e Fire Emblem. Eu não cheguei a jogar, mas eu acho bem interessante. Um dia talvez eu jogue. Tales of the Sparrow, eu nunca joguei um Tales of. O pessoal fala muito bem desse aqui, né? Nell World End of You tá na minha lista já. Já tá baixado no meu Switch pra jogar. Astro Chain é um jogo maravilhoso, maravilhoso, lindo, incrível. Ele é um jogo, digamos assim, um hack and slashzão, tipo um Dave My Cry, mas com os elementos de RPG e de estratégia. Esse jogo aqui eu não joguei, mas todo mundo que jogou esse 13 Sentinelas, né? Diz que é um dos melhores histórias que eles já viram. Tipo, todos os personagens são incríveis. Mas eu não joguei, tá? Tales from, também nunca joguei nada. Trails, não é? Trails? Trails? Trails. Trails from, não joguei. Fata Morgana, ele é um jogo de... Como é que chama de história, né? De novelinha, digamos assim, né? Jogo baseado em história. Visual novel, né? Que eles chamam. Vamos ver o que mais. Greatest Attorney eu joguei. E zerei, né? Esse aqui eu nem sabia que existia esse jogo. Gnosear. Gnosear, né? Não falo G. Não sei como é que é. Stainsgate, eu não sabia que tinha saído alguma coisa pro Switch. Tô devendo assistir o anime. Raging Loop. Não sabia que existia. Esse Ace Attorney Trilogy eu zerei também, tá? Aí temos outros jogos aí. Indies. Stardew Valley, joguei que nem um condenado. Nunca joguei esse Chained Echoes. Não sei se alguém conhece aí. É um jogo de RPG clássico, né? Hats in Time, zeramos. Nunca joguei. Falam que é bom, mas nunca joguei. Undertale, Death of Rune. Zerei várias vezes. Terraria. Eu joguei uns 30 minutos só dele. Assim, se você não cresceu com Terraria, é difícil você entrar no Terraria depois, sabe? Chovell Knight, minha opinião, é claro. Chovell Knight, zerei todas as campanhas. Hollow Knight, eu fui até metade do jogo. Fiquei perdido e parei. Cuphead. Cuphead, tá faltando o último chefe, cara. Eu tô... Na verdade, eu tô no penúltimo chefe. No cassino. E eu não fiz mais. Celeste, zerei. Maravilhoso. Binoff Isaac, eu joguei uma hora, mas não é o tipo de jogo que eu gosto. Jogos arcade, assim, que vai gerando novos cenários, assim, e nunca tem fim, né? Ori and the Will of the Wisps, já zerei. Joguei, maravilhoso. Disco Elysium, nunca joguei, mas o pessoal fala que é incrível. Hades. Hades, eu zerei. Zerei o Hades, no Switch. Fortnite, joguei um pouco, mas não é o meu tipo de jogo. Fall Guys, joguei bastante. Disney Dream Light Valley, nunca baixei. Pokémon Unite, joguei bastante. Rocket League, joguei bastante. Ninjala, nunca joguei. Pokémon Quest, joguei bem pouquinho. Super Kirby Clash, eu fiz uns vídeos no canal. Tetris 9-9, joguei bastante. Kirby's Return to Dream Land Deluxe, incrível. Hollow Knight Silk Song, que que botaram isso aqui? Isso aqui nem existe, esse jogo nem existe, galera. Isso aí nem existe, não. Inezuma Eleven, esse aí, não joguei, tá? Não joguei nenhum Tales of, como a gente tinha falado. Octopath Traveler 2, não joguei ainda. Eu joguei o comecinho só, na verdade, né? Pikmin 4, maravilhoso. Jogue em Pikmin e Metroid Prime 4, tem que esperar sair. A Terrier Risa, não sei se foi esse que eu joguei, mas eu joguei um desse... Essa franquia é legal. Violeta Origins, muito bom. Origins, né? Eu dou Legend of Zelda Tears of the Kingdom aí. Bonitão. Né? Mario Wonder. Vocês viram que tinha dois Zelda, né? Tears of the Kingdom. Mario Wonder, incrível. Zerei também. Nunca joguei esse jogo. Lorley Laser Eyes. Super Mario RPG, incrível. Marvel's Donkey Kong também. Tudo que eu tô elogiando, galera, não tô falando que eu não joguei, é porque eu já zerei, tá? Princess Pitch Showtime, zeramos. Victory Road, eu só... Eu só joguei a demo, eu achei muito confuso. Zelda Echoes of Wisdom, já zeramos. Cat Quest 3, não joguei nenhum dos Cat Quest. O pessoal fala muito bem. Mario & Luigi, Brothership, estamos esperando o lançamento pra jogar, né? Super Mario Party Jamboree, maravilhoso. E basicamente é isso, cara. Esses são 110 jogos. Agora, eu quero que você bote nos comentários aí se você contou quantos jogos eu zerei. E quantos jogos você jogou nessa lista. Coloca aí, cara. Vamos brincar, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oswald, ficando por aqui. Até mais e... Fui!